O Pranto Mostrou que a felicidade Bem cedo pra mim terminou As lágrimas que eu derramei Sairão do meu coração Por isso eu tenho saudade Daquele amor que foi só ilusão Saudade vá dizer a ela Que vivo nesta solidão E o pranto que eu derramei É prova da minha paixão Saudade vá dizer a ela Que não suporto tanta dor Que o preço da felicidade Eu pago pelo seu amor Saudade vá dizer a ela Que vivo nesta solidão E o pranto que eu derramei É prova da minha paixão Saudade vá dizer a ela Que não suporto tanta dor Que o preço da felicidade Eu pago pelo seu amor E o pranto que eu derramei É prova da minha paixão E o pranto que eu derramei É prova da minha paixão E o pranto que eu derramei É prova da minha paixão E o pranto que eu derramei É prova da minha paixão